Mídia Goals Olá pessoal, bora falar de bola agora aqui no Mídia Goals? Pois é, meu nome é Wagner Lima e convido você a fazer parte de uma viagem que começa agora. São lances históricos, cenas marcantes, craques inesquecíveis. E neste capítulo, um duelo de Ronaldos. Para você, quem é o melhor? O cristiano ou o fenômeno? Este duelo é de arrepiar. Apesar de um ser o fenômeno, o outro também não deixa de ser fenomenal. O nome Ronaldo no futebol já virou sinônimo de artilheiro, melhor do mundo, craque. O brasileiro marcou 414 gols em 17 anos de carreira. E o português já ultrapassou esses números e parece não ter limites. A maior frustração do R9, o Ronaldo Nazário, foi não ter vencido nenhuma Champions League, a Liga dos Campeões. Que o cristiano já faturou duas, pelo Real Madrid e também pelo Manchester United. Por outro lado, o fenômeno tem duas Copas do Mundo, em 94 e em 2002. E o gajo português? Até agora, nenhuma. E dificilmente terá, né? Ou você acredita que ele pode ser campeão do mundo com a seleção portuguesa? Acredita? Mas chega de números, vamos ilustrar esta batalha agora em campo. Com dribles e, claro, muitos gols. Na época em que estava em forma, sem os quilinhos a mais e com o joelho inteiro, o Ronaldo Fenômeno era imparável quando arrancava com a bola. Olha só essa jogada aí quando ele estava no Barcelona. Pela frente, quatro defensores do Valencia. Uma velocidade incrível e o gol. Outra característica marcante dele era o fato de deixar todo mundo para trás com dribles curtos e humilhantes. Muitas vezes até o goleiro sofria. E tudo ficava plasticamente perfeito. Uma das maiores atuações que eu vi do Ronaldo Nazário, o Fenômeno, foi na decisão da Copa da UEFA de 98. Antiga Copa da UEFA, entre Inter de Milão, que era o time dele, contra Alásio. Dois times italianos, a Inter de Milão venceu por 3 a 0 e o Ronaldo detonou naquele jogo. Ninguém conseguia parar esse careca aí com a camisa 10. Como jogava a bola, hein? E agora o Cristiano Ronaldo. Um amigo meu me disse que ele não é um ser humano, não. Talvez seria um robô? Será? Será? Ele une força com habilidade e velocidade. Nunca tem tempo ruim pra ele, não. Nem medo de cara feia. O CR7 tem uma visão incrível do gramado. Tem dimensão de tudo que acontece ao redor. Por isso, com drible curto, ele já arruma um tremendo de um espaço para prosseguir a jogada. Mas o maior poder de Cristiano Ronaldo está mesmo na hora da finalização. Chutes fortes com uma precisão incrível. É de arrepiar, não é? E aí, já decidiu quem é o melhor Ronaldo? O Cristiano ou o Fenômeno? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Ah, e se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aqui, o joinha, tá? Ó, clique aqui também para se inscrever no Media Goals e receber em primeira mão outros vídeos que vão deixar você ficar mais arrepiado ainda. E não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. E também compartilhar, tá? Valeu, pessoal! Até o próximo Media Goals de arrepiar. E não é que arrepia mesmo? E não é que arrepia mesmo? Agora o momento de arrepiar é com o goleiro, goleirão do Grêmio, o Marcelo Groi. Grande temporada de 2014, volta por cima, afirmação no futebol brasileiro. É um momento muito feliz para mim, eu só tenho a agradecer a toda a torcida que sempre me apoiou.